Olha, pra quem não acredita, o exército começou a se manifestar Já tem uma barreira aqui, sendo formada aqui em frente ao sétimo bis O exército se manifestando aí, que top Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho